Jorge, eu tô só lhe esperando Jorge, eu vim pra lhe ver Jorge, eu tô só lhe esperando Jorge, cadê você? Meu camarada Chega aí, meu camarada Fala aí, meu camarada Chega aí, meu camarada Meu filho ardia em febre O preço do remédio Nem dava no salário Bateu uma revolta Roubei no meu casaco Saí de lá correndo Me deu uma vergonha Nem olho no espelho É fácil ser honesto Quando se tem dinheiro Eu sei, não justifica Cair no desespero Mas nada vai nos separar Daquilo pelo qual lutamos nessa vida Nada vai nos separar Na paz que todos nós sonhamos tanto tempo Nada vai nos separar Daquilo pelo qual lutamos nessa vida Nada vai nos separar Jorge, eu tô só lhe esperando Jorge, eu vim pra lhe ver Vim pra lhe ver Jorge, eu tô só lhe esperando Jorge, cadê você? Meu camarada Chega aí, meu camarada Fala aí, meu camarada Chega aí, meu camarada Chega aí, fala aí Num sábado tão lindo Na praça lá no bairro Chegou um carro estranho Ouvimos um disparo Alguém gritou, é tiro Foi uma correria bizarra Em crianças e dessa vez ainda Foi só alarme e falso Som de escapamento É o pânico e o medo Que todos nós vivemos Mas nada vai nos separar Daquilo pelo qual lutamos nessa vida Nada vai nos separar Da paz que todos nós sonhamos tanto tempo Nada vai nos separar Daquilo pelo qual lutamos nessa vida Nada vai nos separar Nada vai nos separar Nada vai nos separar Mas nada vai nos separar Nada vai nos separar Daquilo pelo qual lutamos nessa vida Nada vai nos separar Nada vai nos separar Da paz que todos nós sonhamos tanto tempo Nada vai nos separar Daquilo pelo qual lutamos na vida Aquilo pelo qual lutamos nessa vida Nada vai nos separar Nada vai nos separar Nada vai nos separar O que haste nem aspirar Entrevous Antginal Оf Antginal In 같이 O enróf Antginal Ant growth Antginal 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 Antginal